O vídeo de hoje vem compartilhar novas prévias da atualização de Halloween que vai estar acontecendo nesse final de semana. Falta, gente, exatamente 3 dias! Então, antes de começar o vídeo, peço que vocês já se inscrevam no canal se você ainda não for inscrito pra estarmos batendo a nossa meta de 900 mil inscritos. E já aproveita e deixa seu like e ativa as notificações pra estar por dentro de tudo. Estou sempre, gente, atualizando vocês do que está acontecendo no Dress to Impress. E essas são as minhas redes sociais, gente. Esse daqui é o meu Instagram. Tenho atualmente dois TikToks. Eu tenho esse aqui que se chama Night Gamer. E esse outro que se chama Night Gamer também, gente. E também estou postando atualmente no Kawaii. E lembrando que quando a gente bater a nossa meta, eu vou estar sorteando maquiagem personalizada ao vivo em live. E, gente, pra estar jogando comigo nas lives é muito simples. É só vocês seguirem a minha conta do Roblox que eu vou estar deixando aí na tela pra vocês verem. E também, gente, atualmente eu estou criando roupas. Então, já deixa aí nos comentários qual tipo de roupa que vocês gostam que eu vou estar tentando desenhar. E, gente, muito obrigada pelos likes do último vídeo que eu postei. Que foi esse daqui que eu estava recriando os personagens. E vocês gostaram muito. Então, gente, quem não assistiu, eu recomendo bastante. Porque ele está muito legal. E, em breve, vou estar fazendo outros vídeos de desafios que vocês colocam nos comentários. Então, bora lá pro vídeo. E a primeira prévia que eu vou mostrar pra vocês é uma prévia oficial. Que é dessa maquiagem aqui masculina, gente. Olha que legal. Isso aqui é um novo rosto masculino. Para os garotos que gostam de jogar Dress to Impress. Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Tenho certeza que nesse Halloween a gente vai estar recebendo muita coisa. Tanto que dê pra usar no corpo feminino como no corpo masculino. Então, gente, meu Deus. Eu só espero coisas boas e muito impressionantes pra essa nova atualização, tá? E, claro, gente, que haverá mais maquiagens masculinas. Foi o próprio desenvolvedor que falou. E o desenvolvedor do Dress to Impress anunciou que agora eles têm um canal no YouTube, gente. Olha só isso. Vou traduzir aqui pra vocês. Olá a todos. Estamos muito animados em compartilhar que lançamos oficialmente nosso próprio canal do YouTube. Temos um conteúdo realmente especial planejado para as próximas semanas. Como planos para lançar um vídeo mensal de atualização do desenvolvedor. E perguntas e respostas para ajudar a você se sentir ainda mais conectado com desenvolvedores e ter suas ideias ouvidas. Certifique-se de se inscrever para tudo isso. Bem como nossos futuros trailers de jogos e muito mais. E o que vocês acharam, gente? Deixem aí nos comentários. Sério, tipo assim. Eu acho que essa ideia foi muito legal. Porque, nossa, eu quero estar por dentro de tudo que eles fizerem. Pra eu estar trazendo aqui no canal. E como muitas pessoas não sabem inglês, eu vou estar tentando, gente. Estar sempre atualizando vocês do que eles estão falando. O que eles estão planejando. Então, eu realmente achei isso muito legal. Gente, e no Discord, o Zeke, que é o desenvolvedor do Dress to Impress, comentou assim. Com o fim do verão, damos boas-vindas à nova atualização de outono. Halloween lançada em 19 de outubro de 2024. O Summer Pack, que no caso, gente, o Summer Pack que ele se refere, é uma pose de verão. No caso, é o pacote de poses de verão, né? Aí ele fala assim, o Summer Pack sairá de promoção nesse sábado. E se tornará exclusivo para usuários que compraram. Será o primeiro pacote de poses exclusivo limitado. E se tornará o próximo... e retornará no próximo verão. Gente, isso é uma notícia triste. Mas também, eu acho que eu não compraria. Tipo, gente, se vocês ainda não têm esse pacote de poses. E, tipo, você não tá conseguindo farmar muito dinheiro no Dress to Impress. Eu recomendo que você assista esse vídeo. Que nele eu ajudo vocês a farmarem dinheiro e ficar rico. Vou tá colocando ele fixado nos comentários. Bom, gente, se vocês, tipo, vocês tá, conseguiram bastante dinheiro. Vocês podem tá conseguindo comprar esse pacote. Vocês podem comprar antes que ele saia. E também tá comprando as novas coisas. Porque, gente, tenha em mente que vai ter muita coisa de Halloween pra comprar. Então, se vocês não conseguirem, tipo, você não tem tempo de farmar. Eu acho melhor você só juntar pra atualização de Halloween mesmo. Mas as poses de verão, elas são muito bonitas. Então, se você quer comprar tudo, assista esse meu vídeo. Que nele eu vou tá ajudando vocês. E ele, no final, fala que se você comprou, ele permanecerá no seu inventário. Mas ele desaparecerá da loja. E o Zack também confirmou que as roupas de verão vão continuar, gente. Então, a minha teoria de que ali seria substituído por coisas de Halloween. Gente, aquilo ali não... era só uma teoria. E eles falaram que as roupas vão permanecer. Então, eles vão colocar essas outras roupas de Halloween em outro lugar. Então, gente, eu tô muito animada e tô muito ansiosa pra saber onde é que eles vão colocar essas roupas. Gente, e o Zack falou que 20k de moedas, de fichinhas, que são o dinheiro do Dress to Impress, é o suficiente. Ou seja, ele falou mais ou menos isso, gente. Ou seja, 20k é o que você precisa nesses três dias, entendeu? Mas claro que ainda vai ter muito tempo pra você conseguir farmar e comprar essas coisas. Que vai ser, gente, essa atualização vai acabar lá pro Natal. Então, vai ter muito tempo, gente. Vocês vão conseguir comprar tudo. Gente, e exatamente hoje, olha o que o Dress to Impress postou no TikTok dele, gente. Sério, eu tô muito emocionada. Gente, olha, presta atenção nos detalhes. Aquele cabelo da Heli Queen, o cabelo da Draculaura, a bruxinha, o vestido da Draculaura é totalmente novo, gente. E olha essa mulher! É tipo uma aranha. Será que a gente vai conseguir virar uma aranha nesse Halloween? Gente, eu acho que a roupa de todas elas é totalmente nova. Eu acho que menos da Heli Queen, que no caso é da Lerquina. A blusa parece ser da Brat, de Brat, né? E o resto também, gente. O resto da roupa dela. Mas as outras meninas... Meu Deus do céu, gente. Principalmente o vestido do Tradaco Laura. Tá muito legal. Eu tenho certeza, gente, que eles vão arrasar demais. E esse trailer foi algo assim que eu fiquei... Meu Deus! Eu preciso muito mostrar isso pra eles. Aí eu trouxe aqui no canal pra vocês verem. Vocês gostaram? Porque eu adorei muito. E um desenvolvedor, que foi o Moto Princess, gente. Ele disse que simplesmente fizeram 16 itens. Até agora. Ou seja, gente, talvez haverá mais. Ou seja, mais de 16 itens. Que eu acho que no caso é fora as roupas, né? Tipo, acessórios. E, gente, nos vídeos antigos, se vocês não assistiram ainda, assistam. Porque eu tô mostrando pra vocês tudo que tá acontecendo no Dress Will Press. Eu aproveitei e fiz um vídeo longo. Então, depois desse vídeo, assistam. Que tá muito legal. E nele eu mostro pra vocês que vai haver mais de 30 cabelos novos. Gente, sério. Eu tô realmente assim... Meu Deus do céu. É tanta coisa nova que eles vão trazer no Dress Will Press, nessa nova atualização de Halloween. Que eu estou, tipo... Meu Deus, eu não tô nem conseguindo dormir. Uma pessoa comentou no meu vídeo que não tava conseguindo dormir. Só pensando nessa atualização. Aí eu fiquei pensando... Meu Deus, ela é muito eu. Mas foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até a próxima. Não se esqueça de comentar o que você mais gostou nesse vídeo. E também não esqueça de assistir esses dois vídeos que eu recomendo. Que é um pra você farmar. E o outro mostrando tudo sobre a nova atualização. Gente, sério. Tá realmente muito incrível. E eu, com certeza, quando for lançado, eu vou mostrar correndo pra vocês. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.